Senhor Jesus, Tu és o meu rochedo Só em Ti desejo sempre confiar Defende-me de todo mal e medo Pois somente Tu me podes ajudar Ó Senhor, vem conduzir-me Pelo Espírito, a pátria eternal Da verdade vem singir-me E de toda armadura celestial Senhor Jesus, a Tua mão potente Me fará vencer o mundo enganador Esteja Tua força em mim presente E Te glorificarei, ó meu Senhor Ó Senhor, vem conduzir-me Pelo Espírito, a pátria eternal Da verdade vem singir-me E de toda armadura celestial Senhor Jesus, és minha esperança Meu refúgio, meu escudo e defensor Ao coração da firme confiança Para sempre ser fiel e vencedor Ó Senhor, vem conduzir-me Ó Senhor, vem conduzir-me Pelo Espírito, a pátria eternal Da verdade vem singir-me E de toda armadura celestial Ó Senhor, vem conduzir-me Ó Senhor, vem conduzir-me Ó Senhor, vem conduzir-me Ó Senhor, vem conduzir-me A CIDADE NO BRASIL